Sol, a fonte de energia mais abundante no planeta. Brasil, um dos países com o maior potencial de geração de energia solar fotovoltaica. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia que mais cresce no mundo. Energia limpa e renovável, produzida nos telhados das casas, estacionamentos, fachadas de edifícios ou em usinas solares de grande porte. Fonte de energia democrática, grande geradora de empregos, que traz tecnologia, conhecimento e inovação para empresas e universidades que ajudam o nosso país a crescer e se desenvolver com sustentabilidade. A AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, fundada em 2013, trabalha com o objetivo de promover e divulgar o uso da energia solar fotovoltaica no Brasil. A energia solar fotovoltaica é a fonte que cresce mais rápido no Brasil e no mundo. O setor elétrico passa por profundas transformações. Isso traz enormes oportunidades para quem quer trabalhar e investir. coordenamos, representamos, defendemos os interesses dos nossos associados quanto ao desenvolvimento do setor e do mercado de energia solar fotovoltaica em nosso país. Como a voz nacional do setor solar fotovoltaico brasileiro, a AB Solar trabalha com tomadores de decisão públicos e privados, construindo e implementando programas, políticas e incentivos para acelerar o crescimento do mercado. Trazemos diversos serviços e benefícios valiosos para empresas e profissionais do setor. Faça parte dessa história. Junte-se a AB Solar. Vamos juntos construir o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil.